Queridos internautas que estão nos acompanhando nesse momento através desse site, eu quero com muita alegria convidar você, sim, você mesmo, para participar conosco do nosso segundo cerco de Jericó, derrubando muralhas pelo poder da oração e o lema Restaura a nossa casa, Senhor. Lembrando este ano em que a igreja pede pelas nossas famílias, em que a igreja pede pela unidade das nossas famílias e pelo bem de nossas famílias, nós queremos fazer essa campanha de oração de sete dias, sete noites, 24 horas, sem parar de rezar, sem parar de cantar, sem parar de louvar, nós vamos estar unidos por meio desta oração. E o cerco de Jericó é justamente essa campanha de oração, onde a gente faz um propósito, quantas missas eu vou participar, depois eu rezo, participo, busco a misericórdia, tento me encontrar comigo, tento me encontrar com Deus e tento me encontrar com o outro. E ao mesmo tempo, eu quero que as graças de Deus sejam na minha vida um sinal de bênçãos e abundâncias. Por isso eu convido você, para que participe, para que reze conosco, para que esteja conosco, neste segundo cerco de Jericó, que começa dia 25 de maio, e vai até o dia 1º de junho. Que horas eu vou, Padre? Qualquer hora. O dia inteiro e toda noite, o povo estará rezando, e a igreja não para, porque Deus não para, e nós também não vamos parar. Bem-vindo, bem-vinda você, por onde você nos acompanha, por onde você está, venha participar conosco, nós o aguardamos, esta semana intensa de oração, louvor, adoração, derrubar as muralhas, pelo poder da nossa oração. oração.